Música 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 Não tem, não tem, não tem, te bater de frente Que ilumine a qualquer rua Não tem, não tem, te bater de frente Que ilumine a qualquer rua Não tem, não tem, não tem, te bater de frente Que ilumine a qualquer rua Levanta a mão, quem gosta de bocetão, envia no bocetão